Oi pessoal, gente, hoje nós vamos falar da melhora da Jéssica, né? Depois dessa alimentação, né? E a gente vai mostrar o almoço pra vocês. No vídeo anterior, a gente mostrou o café da manhã. Então, muitos pedidos aí pra gente mostrar o almoço, né? E a gente vai mostrar. Gente, o almoço é o mesmo do café da manhã, porque tudo é carnívoro, né, gente? A gente só muda o cardápio. O almoço de hoje tem queijo, tem maionese, tem a carne moída de porco, né? Que é o mesmo molho aqui. E tem a omelete, gente. Tá? É 100% tirado aqui da chácara, né, gente? O queijo é tirado daqui. A maionese, gente, eu faço da massa do queijo, né? E massa do queijo com ovo frito, gente. É uma maionese muito saborosa. É, a maionese não tem nenhum alimento de origem vegetal, gente. É tudo animal. O omelete, o ovo é tirado daqui também. E frito na banha do porco, gente, que é tirado daqui. E a carne moída também é do porco criado aqui. E a gente moe aqui, gente. Então, é 100% o almoço hoje aqui da chácara, né, Jéssica? Vamos falar da melhora da Jéssica, né, gente? Depois dessa alimentação, vai fazer agora 11 anos que a gente está nessa alimentação carnívora. Nada de carboidrato, né? Primeiro lugar, gente, a gente vai falar muitos pedidos aí, pedindo para a gente falar o horário do almoço. O horário do almoço nosso é meio-dia, gente, né? E o café da manhã é cinco e meia. Cinco e meia e o almoço, meio-dia. Tá bom, pessoal? Também queremos falar que nós fazemos duas refeições só por dia. Uma cinco e meia e outra meio-dia, tá? Porque sustenta muito, gente. E a alimentação carnívora, ela é muito forte. Então, tem que dar um tempinho aí, né, para o nosso organismo, né, Jéssica? Digirir, né? Então é isso, gente. Agora a gente vai falar da melhora da Jéssica com essa alimentação carnívora, gente. A Jéssica, ela não andava sozinha de carro, né? Ela no banco de trás, quando eu colocava ela no banco de trás, quando eu colocava ela lá na... Eu colocava ela no cantinho, ela batia a cabeça na beira do carro, porque era muito mole, né, a cabecinha dela. Qualquer balançadinha, ela batia, né? Ela não tinha controle, gente. Eu tinha que abraçar ela, né, e trazer ela no meu ombro e segurar firme, porque senão ela batia a cabeça toda hora, tá? Hoje não precisa mais. Eu coloco ela lá, coloco o cinto e ela vai embora tranquila e eu vou no banco da frente. Né, Jéssica? Melhorou muito. Gente, melhorou muito. 100% na cólica, né? Ela não tem cólica, gente. Ela tinha cólica, bastante cólica, quando ela comia muito carboidrato, né, açúcar. Hoje ela não tem mais cólica. Ela não sente nenhuma dor, gente. São 10 anos sem uma gripe. Também é muito importante, né, falar sobre isso também, porque geralmente os especiais, gente, eles pegam muito gripe, né? E a Jéssica já são, vai fazer 11 anos sem uma gripe, né? Gente, o cabelo dela parou de cair, né? Foi muito benefício, né, que trouxe para a vida da Jéssica. A Jéssica tinha cãibra também na perna e não conseguia dormir à noite e eu tinha que ficar fazendo massagem, gente, né? E hoje ela não tem mais cãibra. A minha cãibra é muito óbora. A cãibra dela era muito forte, gente, a ponto dela acordar chorando à noite, gritando de dor, né? Eu tinha que levantar e fazer massagem na perna, na perna, na coxa dela, levantava pelote, gente. Antes dessa alimentação carnívora. Gente, depois dessa alimentação carnívora, minha filha nunca mais teve cãibra. Então, esse foi um dos benefícios, né, gente? Porque teve muitos. Se a gente for falar aqui, a gente fica com duas horas de vídeo, né, Jéssica? São muito mesmo. Gente, quem puder compartilhar, curtir, comentar, gente, fazer pergunta aí, tá? Umas pessoas aí perguntaram se a Jéssica... Por que a Jéssica não come fruta, verdura, legumes, essas coisas? Ela não come já há 11 anos, gente, tá? É, a Jéssica vai responder essa pessoa. É porque vegetais não são essenciais para a saúde. Então, é isso, pessoal. Curte aí, compartilha, ajuda a gente aí, tá? A gente tá feliz, chegou em 3 mil seguidores. Beijo. Gente, quem puder aí se inscrever, curtir, comentar, já ajuda muito nós, né, na adaptação do banheiro dela. O objetivo nosso agora, no final do ano, é fazer um banheiro no quarto dela. Então, a gente vai precisar muito da ajuda de vocês, curtindo, compartilhando, tá? Tá comentando, tá bom? Já ajuda muito, pessoal. Então, é isso. Beijo, tchau, fica com Deus.